Tem mãos lá, na outra, gramado, na outra... Gramado, na outra, gramado. Não me pegue... Não me pegue, não me pegue, não me pegue, não, 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 não me pegue Não me pegue, não me pegue, não me pegue O que vem desse nome? Pofo, pofo, pofo Entendi, eu já vou embora Quebra tudo Prema e azul Não me pega, não me pega Não me pega... Não pegue No... não... não... não me pegue Vamos pior Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.